Acesse www.paredãocds.net Acesse www.paredãocds.net Acesse www.paredãocds.net Acesse www.paredãocds.net Já não tenho nenhuma dúvida, eu vou ficar na tua cola todo dia, eu quero te amar Essa vida é tão pequena pra gente viver, quero viver mais de cem anos ao teu lado pra te dar prazer Já não tenho nenhuma dúvida, eu vou ficar na tua cola todo dia, eu quero te amar Essa vida é tão pequena pra gente viver, quero viver mais de cem anos ao teu lado pra te dar prazer Já não tenho nenhuma dúvida, eu vou ficar na tua cola todo dia, eu quero te amar Essa vida é tão pequena pra gente viver, quero viver mais de cem anos ao teu lado pra te dar prazer Pra te dar prazer Só pra te dar prazer Prazer Acesse www.paredãocds.net O meu olhar te assiste mesmo sem você saber Te ouço dizer que te amo sem você falar E vivo 24 horas só pra te querer O tempo virou meu amigo de tanto esperar Expectativas, sonhos absurdos me fazem voar Eu vou te encontrar Minto pra mim mesma pra não esquecer Te lembrar de te amar Mas você não me olha, você não me vê O gosto do seu beijo como deve ser Eu sinto um arrepio só de imaginar Mas você não me olha, você não me vê Mesmo que a vida inteira eu passe sem você Não vou mudar meus planos, nem deixar pra depois Continua amando por nós dois O meu olhar te assiste mesmo sem você saber Te ouço dizer que te amo sem você falar E vivo 24 horas só pra te querer O tempo virou meu amigo de tanto esperar Expectativas, sonhos absurdos me fazem voar Eu vou te encontrar Minto pra mim mesma pra não esquecer De lembrar de te amar Mas você não me olha, você não me vê O gosto do seu beijo como deve ser Eu sinto um arrepio só de imaginar Mas você não me olha, você não me vê Mesmo que a vida inteira eu passe sem você Não vou mudar meus planos, nem deixar pra depois Continua amando por nós dois Mas você não me olha, você não me vê O gosto do seu beijo como deve ser Eu sinto um arrepio só de imaginar Mas você não me olha, você não me vê Mesmo que a vida inteira eu passe sem você Não vou mudar meus planos, nem deixar pra depois Continua amando por nós dois Continua amando por nós dois Continua amando por nós dois Acesse www.faredãocds.net Já é noite e eu sinto saudade dos seus beijos Do seu sorriso, seu abraço, do seu jeito Sinto saudade do seu perfume tão intenso Essa vontade louca de te amar Que faz meu corpo todo delirar Não me sai do pensamento Dentro desse apartamento Vejo seu retrato em silêncio Preparei nosso jantar Comprevinho e incenso Dentro desse apartamento Minha vida é solidão Quero você, pois não quero morrer De tanta paixão Já é noite e eu sinto saudade dos seus beijos Do seu sorriso, seu abraço, do seu jeito Sinto saudade do seu perfume tão intenso Essa vontade louca de te amar Que faz meu corpo todo delirar Não me sai do pensamento Dentro desse apartamento Vejo seu retrato em silêncio Preparei nosso jantar Comprevinho e incenso Dentro desse apartamento Minha vida é solidão Quero você, pois não quero morrer De tanta paixão Dentro desse apartamento Vejo seu retrato em silêncio Preparei nosso jantar Comprevinho e incenso Dentro desse apartamento Minha vida é solidão Quero você, pois não quero morrer De tanta paixão Quero você, pois não quero morrer De tanta paixão O vento soprando as folhas Abrindo caminho para eu passar O sol batendo na garoa Formando arco-íris para me enfeitar As flores na beira da estrada Desabrochadas a me perfumar E a porta da felicidade Estava escancarada Me esperando entrar Até parece que nasci de novo Ao rever meu povo Que nunca esqueci E brotar novamente a esperança E virei criança ao voltar aqui Estou revendo o lindo horizonte Que vista distante Que nunca tem fim Que nunca tem fim Passei parte da minha infância Já faz tanto tempo que saí daqui Ali naquele velho rancho Moravam meus pais Foi onde eu nasci Parece que ainda vejo Parece que ainda vejo Mamãe na janela Esperando por mim Até parece que nasci de novo Ao rever meu povo Que nunca esqueci E brotar novamente a esperança E virei criança Ao voltar aqui Foi na plenitude da vida Que deixei meus pais Meu rumo seguir Buscando a sorte Buscando a sorte Na cidade grande E o sucesso que Deus Reservava pra mim Hoje volto Trazendo a vitória Mais toda a riqueza Que eu consegui Não retrocedo O curso do tempo Aos amores de infância Que um dia perdi Até parece que nasci de novo Ao rever meu povo Que nunca esqueci E brotar novamente a esperança E virei criança Ao voltar aqui Até parece que nasci de novo Ao rever meu povo Que nunca esqueci Vim brotar novamente a esperança E virei criança Ao voltar aqui Ao voltar aqui Nossa Aqui devo essa simpatia Esse seu jeito tão delicado Nossa É que você nunca foi assim Tá me deixando desconfiada Será que a sua ideia De me abandonar Não deu certo Depois de me deixar morrer De sede no deserto Agora Agora me reconquistarei O seu fogo Juntos na balada Pra beber no mesmo copo Eu topo Só pra ver no que vai dar Eu topo Agora vai dançar Do jeito que eu toco Você pagando pau Pra mim é muito louco Eu topo Só pra ver no que vai dar Eu topo Essa eu quero filmar Eu topo Nossa Aqui devo essa simpatia Esse seu jeito tão delicado Nossa É que você nunca foi assim Tá me deixando desconfiada Será que a sua ideia De me abandonar Não deu certo Depois de me deixar morrer De sede no deserto Agora Agora me reconquistarei O seu fogo Juntos na balada Pra beber no mesmo copo Eu topo Só pra ver no que vai dar Eu topo Agora vai dançar Do jeito que eu toco Você pagando pau Pra mim é muito louco Eu topo Só pra ver no que vai dar Eu topo Essa eu quero filmar Eu topo Agora me reconquistarei O seu fogo Juntos na balada Pra beber no mesmo copo Eu topo Só pra ver no que vai dar Eu topo Agora vai dançar Do jeito que eu toco Você pagando pau Pra mim é muito louco Eu topo Só pra ver no que vai dar Eu topo Essa eu quero filmar Eu topo Só pra ver no que vai dar Eu topo Essa eu quero filmar Eu topo Existe algo bem mais forte Pode ser que eu suporte Tantas mudanças Existe algo que sufoque E as lembranças vão alimentando As esperanças Me prendo entre um passado Que já foi eliminado E pra dizer a verdade Só pode ser Vontade de te ver Só pode ser saudade Ah! São tantos caminhos que me perco E ela vai fechando o cerco E ela vai fechando o cerco Mas eu só consigo te achar Dentro de mim Ah! Por mais que eu revire os guardados Eu acho que passado é passado Mas pra saudade não é bem assim Existe algo bem mais forte Pode ser que eu suporte Tantas mudanças Existe algo que sufoque E as lembranças vão alimentando As esperanças Me prendo entre um passado Que já foi eliminado Que já foi eliminado E pra dizer a verdade Só pode ser Vontade de te ver Só pode ser saudade Ah! São tantos caminhos que me perco E ela vai fechando o cerco Mas eu só consigo te achar Dentro de mim Ah! Por mais que eu revire os guardados Eu acho que passado é passado Mas pra saudade não é bem assim Ah! São tantos caminhos que me perco E ela vai fechando o cerco Mas eu só consigo te achar Dentro de mim Ah! Por mais que eu revire os guardados Eu acho que passado é passado Mas pra saudade não é bem assim Mas se sentem sou eu Ou o ver Mas a saudade não é bem-te Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã, te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo sem entregar a mim Porém, quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Preciso acordar de manhã, te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo sem entregar a mim Porém, quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Inteiro Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, 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 eu Quem manda é eu, quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, 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 eu Quem paga é eu, minhas contas quem paga sou eu Vai ter que obedecer Vai ter que obedecer, tem que obedecer A casa limpa, louça também Roupa passada, eu quero assim, meu bem Nada é de bar, balada nem pensar Sem futebol, sem amigos jogando dominar Tem que lavar o meu carro e cuidar do jardim Se você quer ficar comigo, tem que ser assim Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, eu, eu Quem manda é eu, quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, eu, eu Quem paga é eu Minhas contas quem paga sou eu Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, eu, eu Quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, eu, eu Quem paga é eu Minhas contas quem paga sou eu Vai ter que obedecer, tem que obedecer Pra fazer amor comigo tem que me obedecer Vai ter que obedecer, tem que obedecer Pra fazer amor comigo tem que me obedecer A casa limpa, louça também Roupa passada, eu quero assim meu bem Nada de bar, balada nem pensar Sem futebol, sem amigos jogando dominó Tem que lavar o meu carro e cuidar do jardim Se você quer ficar comigo, tem que sair assim Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, 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 quem manda é eu, quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, 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 quem paga é eu Minhas contas quem paga sou eu Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, 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 quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, 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 quem paga é eu Minhas contas quem paga sou eu Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, 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 quem manda é eu, eu que mando Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, 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 quem paga é eu Minhas roupas que empalhar sou eu O que é que eu faço? Até eu tento que você não me queira mais Mas é que tá doendo e desse jeito eu não consigo Buscar caminhos, outra rota, outra direção Atalhos que eu pego só me levam pro seu coração O que é que eu faço? Eu já virei o mundo inteiro pelo teu perdão E é só você que vai trazer pra minha vida uma solução O que fazer pra te trazer de volta pro meu ninho Amor, tá complicado, eu tô sofrendo, eu tô sozinha Desculpa, sei que errei, não foi pra te machucar Infelizmente eu fiz as coisas sem pensar E acabei botando tudo a perder Desculpe, amor, o que passou, passou, deixa pra lá Eu te prometo que eu não vou mais te enganar Eu me engano se eu enganar você Que tal pagar pra ver? O que é que eu faço? Eu já virei o mundo inteiro pelo teu perdão E é só você que vai trazer pra minha vida uma solução O que fazer pra te trazer de volta pro meu ninho Amor, tá complicado, eu tô sofrendo, eu tô sozinha Desculpa, sei que errei, não foi pra te machucar Infelizmente eu fiz as coisas sem pensar E acabei botando tudo a perder Desculpe, amor, o que passou, passou, deixa pra lá Eu te prometo que eu não vou mais te enganar Eu me engano se eu enganar você Desculpe, amor, o que passou, passou, deixa pra lá Infelizmente eu fiz as coisas sem pensar E acabei botando tudo a perder Desculpe, amor, o que passou, passou, deixa pra lá Eu te prometo que eu não vou mais te enganar Eu me engano se eu enganar você Que tal pagar pra ver? Que tal pagar pra ver? Por ele eu me emprei água Que saudade, que carência Oh, sofrência Oh, sofrência Garçom, tire esse zeta Senão eu vou à falência Oh, sofrência Oh, sofrência Tá vendo quem mandou não dar valor Agora quem perdeu foi eu Eu vivo chorando largada Perdida, alucinada Andando pelas ruas Feito um cão abandonado Uma doida carente Sou nada Por ele Eu tô pagando o preço Por não ter me dedicado Mas não fui capaz Perdi meu grande amor Sem ele Meu coração tá preso Indefeso Não aguento mais Eu tô morrendo de amor Por ele eu me emprei água Que saudade Que carência Oh, sofrência Oh, sofrência Garçom, tire esse zeta Senão eu vou à falência Oh, sofrência Oh, sofrência Por ele eu me emprei água Que saudade Que carência Oh, sofrência Oh, sofrência Garçom, tire esse zeta Senão eu vou à falência Oh, sofrência Oh, sofrência Tá vendo Quem mandou Não dá valor Agora quem perdeu Fui eu Eu vivo chorando Largada Perdida Alucinada Andando pelas ruas Feito um cão abandonado Doida carente Chorada Por ele Eu tô pagando o preço Por não ter me dedicado Mas não fui capaz Perdi meu grande amor Sem ele Meu coração tá preso Interfejo Não aguento mais Eu tô morrendo de amor Por ele eu me emprei água Que saudade Que carência Oh, sofrência Oh, sofrência Garçom, tire esse zeta Senão eu vou à falência Oh, sofrência Oh, sofrência Por ele eu me emprei água Que saudade Que carência Oh, sofrência Oh, sofrência Garçom, tire esse zeta Senão eu vou à falência Oh, sofrência Oh, sofrência Por ele eu me emprei água Que saudade Que carência Oh, sofrência Oh, sofrência Garçom, tire esse zeta Senão eu vou à falência Oh, sofrência Oh, sofrência Por ele eu me embriago, é que saudade, é que carência Oh, sofrência, oh, sofrência Garçom, tirei esse CD, senão eu vou à falência Oh, sofrência, oh, sofrência Só dá ele no meu coração, eu não sei dizer não É loucura, é obsessão, tô voltando paixão Me implorou pra voltar, me deu razões pra aceitar Será? Mas está tudo de novo e se eu cair feito boba Será? Tô cansada, me se vai ver Mas o meu coração não aceita ninguém Só dá ele no meu coração, eu não sei dizer não É loucura, é obsessão, tô voltando paixão Só dá ele no meu coração, eu não sei dizer não É loucura, é obsessão, tô voltando paixão Tô cansada, me se vai ver Tô cansada, me se vai ver Só dá ele no meu coração, eu não sei dizer não É loucura, é loucura, é obsessão, tô voltando paixão Só dá ele no meu coração, só dá ele no meu coração Só dá ele no meu coração, eu não sei dizer não É loucura, é loucura, é obsessão, tô voltando paixão É loucura, é obsessão, tô voltando paixão Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada É um zoeira Como nunca ninguém viu Tranqueira que não passa Nem na curva do rio Ouvir da porta É o que esse cara é Tranqueira que se enrosca Em boteca e cabaré Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Cara de pau Um setinho de primeira Pois vive mais quebrado Do que arroz de terceira Um pé de cama É o que esse cara é Zoeira que só vive Com a cara cheia de mer Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Anda dizendo Que só tem mulher bonita Mas todo mundo sabe Que ele tá feio na fita Diz que é galã Que tem todas no seu pé Mas vive no boteco Bem chapado E sem mulher Ele diz que é um terror Tá cheio de namorador Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Música Legenda Adriana Zanotto